Fake news, as notícias falsas, é o assunto do momento. O estrago que tem feito principalmente em época de eleições em vários países mundo afora chama a atenção da população e dos veículos de comunicação sobre a importância de verificar o conteúdo desses boatos. Mas esse fenômeno não é algo tão novo quanto parece. Não se trata de um fenômeno novo, não é uma invenção recente, embora seja potencializada pelas redes sociais. A história das mentiras na humanidade, das desinformações, é bem longa, na verdade. E a gente pode pensar a fake news conceitualmente como sendo uma informação deliberadamente falsa que é divulgada, travestida de informação verdadeira, seja pelo aspecto do lugar onde essa informação é divulgada, seja pelo próprio teor do discurso que veicula essa informação, mas a gente está falando de mentira. Segundo uma pesquisa feita com quase 20 mil pessoas em todo o mundo, entre os brasileiros, 6 em cada 10 afirmaram já ter acreditado em notícias falsas. O número é um contraste, já que a mesma pesquisa averigou que 68% sabem definir o que são as fake news. O kit gay, com certeza. Com certeza, né? A gente faz licenciatura, então, a gente está no dia a dia das escolas, né? E sabe que não tem fundamento. Acabou o período eleitoral agora, mas assim, sempre foi, relevei, sempre relevei, procurei debater, né? Trazer a verdade e até deu certo. Minha sobrinha, eu pedi a ela para ela constatar se aquilo era verdade ou não. E ela constatava e chegava e dizia, tia, é falsa, da elétrica é melhor. Segundo o professor, o termo fake news se popularizou durante a campanha de Donald Trump nas eleições norte-americanas em 2016. Seguindo o mesmo modelo, aqui no Brasil surgiram diversos sites alimentados com notícias falsas, operados por pessoas com segundas intenções e compartilhados por milhares de robôs, com o objetivo de causar uma distorção no cenário político. Quando você tem as opiniões se tornando mais importantes do que os dados, né? Os pressupostos ideológicos se tornando mais importantes do que os dados. Isso é muito claramente, para mim, uma evidência de que as crenças individuais, as crenças que me movem, elas vão tentar prevalecer. Então, para isso, eu vou precisar excluir um pouco a coletividade. Vou precisar pensar mais em mim do que nos outros. Se espalhar boato não é uma estratégia tão recente, tampouco tem como tema apenas o palanque político. Até problemas de saúde são inventados e compartilhados. Para evitar a propagação de tantas mentiras e informações imprecisas, diversas agências criaram sites e ferramentas de checagem de fatos, onde analisam a procedência de notícias, afirmações e até fotos. Uma vítima antiga dos boatos é a própria justiça do trabalho. Acho que um dos principais mitos é no sentido de que a justiça do trabalho perseguiria o empregador, serviria a prensa para favorecer o empregado. E não é verdade, né? O direito do trabalho, ele tem essa função de tentar equilibrar as relações entre o patrão e o empregado. E o resultado de um processo, claro que errar é humano, né? Nem sempre vai ser feita a justiça. Mas, de um modo geral, é resultado do que cada um consegue provar e reflete a realidade. Por isso, desde setembro desse ano, entrou no ar o site justiçanosso-trabalho.com.br barra fake news, onde oito mitos envolvendo a atuação da justiça do trabalho são expostos e esclarecidos. Ideias erradas que fazem parte do imaginário da população. O papel dos servidores é defender a verdade sobre a instituição, sobre o seu trabalho, né? Porque no momento que a gente está atacado, todo mundo que trabalha dentro dela, de um certo modo, é também atacado junto, né? O servidor é colocado em xeque, o juiz é colocado em xeque. Então, é importante espalhar as informações verdadeiras para tentar diminuir o peso negativo da fake news. Porque parece que a mentira, ela acaba sendo muito mais fácil de ser espalhada do que a verdade. Ninguém se interessa. Que nem boato. O boato corre solto com muito mais facilidade do que um elogio a alguém. Então, mas assim, o que tiver a nosso alcance, a gente tem que fazer para tentar, na pior das hipóteses, amenizar os prejuízos aí dessas mentiras que constantemente são colocadas aí na mídia e todas as redes sociais, né?